Música Fala um pouco dessa sua chegada ao ABC, você que é um atacante de muita velocidade, gosta de chutar com as duas pernas Fala um pouco das suas características para o torcedor do ABC Primeiramente, boa noite A minha felicidade é enorme estar nesse clube aqui Porque eu venho buscando, sempre estar jogando, sempre estar preparado E eu acredito que eu vim aqui para somar, para ajudar o time, para poder jogar mais, para poder dar alegria a essa torcida E eu estou muito feliz, cara Minhas características são, eu acredito que eu tenho boa velocidade, se tem um 1 para 1 é muito bom Eu tenho boa finalização, acredito que eu vou agregar muito nesse grupo aqui, se Deus quiser Eu queria saber como é que você está fisicamente, como estava o seu ritmo de treino também Ainda possibilidade aí, para quando você acha que o Fernando Maquioli já pode mudar com você? Não, fisicamente eu sempre me mantenho bem preparado Eu estava treinando até sexta-feira, então não perdi nada praticamente na parte física Então, eu acredito que se depender do professor, se ele precisar me usar na quarta ou no domingo, eu estou pronto para jogar Eu acredito que eu venho, na minha vida toda, eu venho treinando bastante Eu acredito que esse é o momento do recomeço da minha carreira Porque lá eu acredito que foi bastante um tempo de aprendizado Aprendi muito, aprendi muito com o pessoal, aprendi muito no dia a dia, nos jogos E hoje eu me vejo pronto, eu vivo pronto para jogar E qual é a sua média de gols por partida, que você já teve, já fez a computação Qual é a sua média, mais ou menos? A minha média, é que eu venho jogando pouco, né cara? Eu venho jogando pouco Também eu tive por conta da lesão, então eu venho jogando muito pouco Então eu busco, como eu falei, eu busco o recomeço mesmo aqui na minha carreira, sabe? Eu busco dar um salto enorme aqui na minha carreira Estarei muito feliz aqui nesse clube Dá alegria mesmo Eu venho me entregando de corpo e alma mesmo aqui Como se fosse... O Felipe Garcia tem marcado belos gols Tem dado muitas vitórias ao ABC Então é correr lá e disputar Verdade, verdade Eu tenho sempre, tive muitas concorrências já na minha vida Então acredito que vai ser bom para mim isso aí O Elton, apesar de ser tão jovem, tem grandes equipes Vasco, tem o Red Bull Bragantino, que é a equipe que você está vindo agora E agora vestir a camisa do ABC Que representa para você como atleta E também saber que o ABC, nessa temporada, terá grandes competições pela frente Está na Copa do Brasil ainda e vai disputar o Brasileiro da Série B Cara, eu estou muito feliz, cara Como eu falei, esse clube aqui é um clube gigante Um clube que tem uma torcida enorme também E para mim vai ser uma experiência incrível aqui nesse clube Para mim vai ser muita felicidade O Elton, você está 100%? 100%, graças a Deus, 100% Estou à disposição do treinador Estou à disposição Música 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 Música